As prefeituras da região leste em que aderiram nesta quarta-feira a paralisação nacional dos municípios, falamos disso ontem, as administrações municipais se posicionam contra os cortes nos repasses federais. Vamos repercutir agora na tela. Prefeitos da região discutiram sobre a falta de recurso do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios para as Prefeituras. Uma das reivindicações é o aumento de 1,5% nos repasses do fundo, como prevê a proposta de emenda constitucional nº 25 de 2022. A maioria dos nossos municípios, todos eles vivem do Fundo de Participação dos Municípios. É exclusivamente essa renda que nós temos, essa receita, porque os municípios pequenos ficam nessa situação. E agora, com a redução do FPM, nós estamos vivenciando uma situação muito difícil, porque nós não estamos tendo dinheiro para educação, para saúde, que são de suma necessidade para todos os municípios, para a sobrevivência do município. A Carla é prefeita de Matias Lobato. Segundo a gestora, a situação é alarmante, ainda mais porque o município depende do fundo e o ICMS recolhido. O drama afeta diretamente a população. A saúde, até agora, estamos conseguindo manter, mas como tem aumentado muito os pedidos de consulta, exames, cirurgias, fica difícil falar para a população que nós não vamos conseguir agendar uma consulta, um exame. Ninguém entende isso, que é por conta de falta de recurso, que não estamos conseguindo mais ter aquela quantidade que a gente conseguia o ano passado, os anos anteriores. Então, fica difícil falar para a população que, com a queda dessa renda, a receita, a gente também não consegue pagar. Os nossos fornecedores, como o Cisdoce e outros municípios que a gente paga cirurgias, Itaio Mi, Itabirinha, são os locais que a gente paga cirurgias. Então, vamos ter que diminuir tudo isso na parte da saúde. Segundo a AMM, 42% dos municípios de Minas Gerais operaram no vermelho no primeiro semestre deste ano, o que já é motivo de preocupação para os gestores municipais. Mas as reduções bruscas entre os meses de julho e agosto assustaram ainda mais. Hoje, nós estamos aqui, tem até diversos prefeitos aqui, que estão operando no vermelho. Às vezes, tem outros, que tem outras rendas, outras receitas, que estão em situação melhor. Mas a situação é muito caótica. O Estado mineiro recuou 6,9% à cota parte do ICMS. A mobilização dos líderes do Executivo Municipal reivindica uma mudança de postura do governo federal. Os municípios expediram um decreto aderindo à paralisação nacional e suspendendo as atividades da administração, mas sem interromper os serviços essenciais, como os da saúde, assistência social e educação.